Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. O tema é a chegada da tecnologia 5G aqui no Brasil. E para falar sobre este assunto, conversamos com o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Moisés Queiroz. A tecnologia está cada vez mais presente na vida das pessoas, seja na casa, na cidade ou no trabalho. A sociedade do século XXI é a mais high-tech da história. Nas chamadas smart cities, as cidades inteligentes, são bilhões de pessoas conectadas, trocando informações, impressões e conhecimento. E neste contexto, a chegada do 5G aqui no Brasil vai apresentar impactos em vários setores, sociais, seja no particular, no público ou no mundo corporativo. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, conselheiro. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui. A gente está falando muito do 5G. Você falou muito do 5G nesses últimos anos. Ele já está em implantação aqui no Brasil. Várias capitais já estão trabalhando com o sinal 5G. Agora, eu queria que o senhor começasse o nosso programa explicando o que é essa tecnologia 5G para quem nos assiste aqui no Brasil em Pauta. Bom, a tecnologia 5G é uma atualização da tecnologia 4G. É uma tecnologia móvel disruptiva. É uma tecnologia bem diferente das outras. Na 2G, na 3G, nós podemos baixar vídeos. Na 4G, baixar vídeos com mais rapidez. E na tecnologia 5G, nós vamos ter baixíssima latência. É uma tecnologia que vai propiciar ao nosso dia a dia várias aplicações diferentes que nós sequer imaginamos. Como cidades inteligentes, carros conectados, telemedicina, maior segurança, aplicações na indústria, no agronegócio. E isso vai propiciar também um desenvolvimento para o nosso país. Aquilo que tanto almejamos como a indústria 4.0, a agricultura 4.0, é um diferencial muito grande na telecomunicação do nosso país. Quais são esses setores que mais devem ser impactados com o 5G? Agronegócio, telemedicina, o próprio setor de telecomunicações? É bom a gente diferenciar um pouco o 5G da rede pública, que são esses que são ofertados que nós pegamos no nosso celular, que é o sinal das operadoras, da TIM, da Claro, da Vivo. E tem também o serviço privado, que é o SLP. São outras frequências que são usadas indoor, dentro das indústrias, nas fazendas, de uma outra forma, um serviço privado. Esse serviço da rede pública vai impactar de muitas formas. Por exemplo, nas IoTs, que são a internet das coisas, são dispositivos inteligentes que se conectam, que se falam entre si. Você pode ter isso na tua casa, você pode saber o que você precisa comprar, o que está dentro da tua geladeira. São coisas que você nem imagina. Até mesmo numa chamada de vídeo, de forma virtual, você usando óculos específicos, você não vai ter noção se você realmente está falando comigo aqui ou se eu estou virtualmente. São coisas que vão propiciar muita, muita, muita tecnologia que vai mudar a nossa vida. O Fórum Econômico Mundial já trabalha com a indústria 4.0 há um tempo com esse conceito. Você vê que na Europa ali ele é muito desenvolvido, nos Estados Unidos, e isso traz ganhos de competitividade para as economias mundiais. O Brasil também vai desfrutar disso? Como é que o senhor vê essa questão, o impacto econômico como um todo para o Brasil com o 5G? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil, com a implantação agora do 5G, está na vanguarda das telecomunicações do mundo. Até porque o modelo do nosso leilão foi um modelo não arrecadatório, foi um modelo de compromissos de abrangência. E isso vai prover ao nosso país uma maior conectividade, e que falta a muitos outros países. Eu dou um exemplo para você. O leilão do 5G na Itália foi arrecadatório. O Brasil, em pouco tempo, vai estar à frente da Itália em conectividade e de outros países. O modelo de leilão brasileiro foi um case mundial do 5G. Tem sido exaltado por outros países e todos os setores de telecomunicação sabem disso e valorizam isso. Então, o Brasil, ele vai poder, em pouco tempo, ter um desenvolvimento grande em função. Não se pode falar hoje em desenvolvimento econômico sem comunicação. E a tecnologia 5G, ela está aí para propiciar isso. O Brasil também tem dimensões continentais. Até para você interlegar e conectar todas essas regiões é muito complexo, principalmente a região norte. Isso foi pensado na elaboração do edital do leilão, em toda essa questão do 5G aqui no Brasil? Como conectar, como levar a internet para todas essas regiões do país? Sim, foi minuciosamente planejado, pensado. Por exemplo, quem adquirir as faixas, quem adquiriu as faixas de 700 MHz, tem a obrigação de colocar sinal de 4G em todas as rodovias federais. São quase 40 mil quilômetros de rodovias federais. Você pode imaginar que quanta região, quantas propriedades rurais ao entorno dessas rodovias terão conectividade que hoje não tem nada. São gaps que não existe nenhum sinal, nenhuma conectividade. Além da obrigação da implantação de backholes, que são fibras ópticas que levam banda larga. Também, dentro desse processo onde a EAF administra recursos, foram aportados 6,3 bilhões de reais na EAF. A EAF é uma empresa criada pelas operadoras para operacionalizar esse recurso. É um recurso que foi colocado pelas empresas privadas, mas que tem destinação pública. E o GAISP fiscaliza, que traça diretrizes e que pauta tudo isso que acontece dentro da EAF. Então, o Brasil, dessa forma, por exemplo, dentro desses 6,3 bilhões, foram aportados cerca de 1,5 bilhão de reais para colocar fibras no leito dos rios da região amazônica. São cerca de 10 mil quilômetros de fibras ópticas lançadas. São seis infovias que estão sendo implantadas, construídas pela EAF no leito desses rios. Você pode imaginar o quanto de conectividade isso vai prover para aquela região que hoje não tem nada. São rincões do Brasil esquecidos de conectividade. Isso é fantástico. O exército começou com trabalho há um tempo atrás e de colocar fibras poucas localidades que ele chegou. Eu tive a oportunidade de visitar. A mudança do padrão de vida foi enorme, enorme. Então, o leilão do 5G brasileiro realmente está provendo conectividade. Foi pensado nesses gaps e tenho certeza que o Brasil também vai ficar na vanguarda da conectividade no mundo. Nas cidades, o 5G, a tecnologia 5G é mais sustentável que a tecnologia 4G? A tecnologia 5G, ela tem algumas características. Ela tem mais estabilidade. A outra característica dela, ela é uma tecnologia que é mais barata para as operadoras fazer a transmissão do 5G do que a do 4G. Ela gasta menos energia. Entretanto, ela necessita de muito mais antenas, muito mais antenas do que a tecnologia 4G. Mas isso está sendo pensado. Naturalmente, é importante também ressaltar que aqueles municípios que possuem a lei das antenas, ou seja, são municípios que têm menos burocracia para autorizar a implantação dessas antenas, terão a tecnologia avançando de forma mais rápida do que aqueles que não possuem, ou melhor, às vezes possuem uma legislação que trava o avanço dessas antenas. E tem também essa questão pelo edital que vai ocorrer a implantação de uma antena a cada 100 mil habitantes, é isso? A exigência nesse primeiro momento no edital é uma antena... Isso em relação à faixa de 3,5 GHz, né? 3,5 GHz, que é a faixa mais importante do 5G que permite esse 5G stand-alone, 5G puro, como chamamos. Nesse primeiro momento, o edital prevê que são uma antena para cada 100 mil habitantes. Mas o que nós observamos é que as capitais que nós autorizamos a instalação, a ligar essa frequência de 3,5 GHz, existe ao menos o dobro do número de antenas exigido nesse primeiro momento, algumas até o triplo. E isso vai avançar de forma muito rápida, porque existe uma competição, existe um interesse em comercializar isso de forma rápida também. Eu acredito que essa tecnologia, ela vai avançar de forma muito mais célebre do que o edital prevê. Agora, você tem essa faixa de 3,5 GHz e para ela operar o 5G, ela tem que ser limpada, é isso? Como é que a gente pode explicar isso para o telespectador? Essa frequência de 3,5 GHz, que na verdade ela vai de 3.300 MHz a 3.700 MHz, são 400 MHz. Dentro dessa faixa de 3,5 GHz, existe outro serviço. Um exemplo, a parabólica, que nós chamamos aquelas antenas enormes, que algumas famílias possuem, principalmente a área rural. Ela tem que ser migrada, tem que sair da banda C e passar para a banda KU, que utiliza antenas menores, são antenas de alumínio, bem mais leve, de 60 centímetros, com o seu receptor de sinal interno. Se ela não migrar, ela vai sofrer interferência e não vai funcionar. Então, é importante que nessas localidades onde estão ligando esse sinal, ocorra essa migração. E o sigla antenado, que é o nome fantasia da EAF, tem feito todo esse processo de comunicação e também aquelas famílias que estão inscritas no Cade Único e têm a parabólica, têm o direito de receber isso gratuitamente, não só o kit como a instalação. Além disso, existem também as antenas satelitais terrenas, que são as chamadas FSS, que vocês da radiodivusão utilizam muito. São aquelas antenas grandes que recebem o sinal pela banda C do satélite. Essas antenas, algumas frequências precisam ser desocupadas e aquelas que podem permanecer, é necessário colocar filtros. É, às vezes, trocar até o LNB, que é o receptor da antena. Então, esse é um trabalho que a EAF faz, sob supervisão do GAISP, e que é um trabalho importante, porque causa interferência e, se não houver isso, seria um 5G implantado de forma caótica, com muita briga, muita judicialização. E isso foi feito, está sendo feito de forma muito responsável pelo GAISP e pela EAF, o que está propiciando nós implantarmos isso com muita segurança e sem reclamação. Havia um prazo estabelecido no edital para as capitais de 30 de junho. O GAISP solicitou ao conselho diretor da agência que houvesse, por duas vezes, uma prorrogação desse prazo. Isso por uma questão de logística, até por uma questão de falta de equipamento no primeiro momento, por lockdown na China e outros problemas que existiram, mas que isso já se normalizou. E também todo um aprendizado, porque nós começamos aqui num aprendizado, sabendo se esse filtro vai dar certo, o que você vai fazer mais. E isso foi resolvido, esse aprendizado hoje está num nível ótimo, o que vai permitir que a EAF conclua esse trabalho no restante do nosso país com bastante segurança. Agora, o senhor citou a sigla GAISP. Explica pra gente o que ela é e o senhor está à frente dela também, não é isso? É, eu sou conselheiro da agência e sou presidente do GAISP. O GAISP é um grupo que cuida, é um grupo que cuida da implantação dessas faixas de uma forma a que não haja interferência, mas dentro dele existe uma amplitude de serviço muito maior, tá? Desses 6,3 bilhões de reais que foram aportados na EAF, existem quatro rubricas distintas. Existe o PAIS, que é o Programa Amazônia Integrada Sustentável, que é as fibras do leito do Rio Amazônia. Existe a migração da banda C para a banda KU, que são as parabólicas. Existe a desocupação e mitigação das FSS, que eu te falei, das antenas profissionais. E existe a rede privativa de segurança nacional também, que é uma rede privada do governo federal para que haja mais segurança em criptografia e outras coisas mais. Então, dentro desses recursos, existem quatro serviços distintos que estão sendo supervisionados pelo GAISP. A gente vai para um rápido intervalo, conselheiro, mas eu queria deixar uma pergunta relativa a essa rede privativa do governo federal. Por que foi pensada essa rede privativa? Qual que é a importância dela? Por que ela é tão estratégica? Mas o senhor responde quando a gente voltar do intervalo. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos aqui no Brasil em Pauta com o conselheiro da Anatel, Moisés Queiroz. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta e entrevistado é o conselheiro da Anatel, Moisés Queiroz. Eu deixei aquela pergunta então para o senhor, nessa volta do programa no segundo bloco, desenvolver para a gente da questão da rede privativa do governo federal. Por que ela foi necessária? Por que ela é tão estratégica? Como que isso vai se personalizar? Bom, isso está na política pública do Ministério das Comunicações, a construção com esses recursos da rede privativa de segurança nacional. Na verdade, ela vai utilizar uma parte da faixa de 700 MHz para telefonia móvel com criptografia, o que vai proporcionar a maior segurança nas comunicações entre órgãos do governo e também alguma coisa de fibra entre os órgãos públicos. Isso foi no sentido de dar a maior segurança à comunicação do governo, uma questão estratégica do governo. Esse modelo do leilão de 5G no Brasil, ele foi sendo gestado no decorrer de alguns anos ali na Anatel. Vocês se inspiraram em alguma experiência externa ou em várias experiências externas? Tiraram uma coisinha dali, uma coisinha daqui? Como é que foi a elaboração disso? Esse leilão, ele é fruto principalmente da experiência interna da Anatel, de outros leilões que foram realizados. Até mesmo leilões que já previam compromissos de abrangência, mas eram ainda limitados esses compromissos. Então, nós observamos que um leilão arrecadatório não seria suficiente. Precisaríamos de um leilão mais amplo em compromissos de abrangência. Por exemplo, você está hoje em uma cidade como Brasília. Você sai um pouco de Brasília, o seu celular já não tem mais sinal de 4G. Isso porque nos leilões antigos, as operadoras eram obrigadas a cobrir 80% da área urbana. E, às vezes, distritos mais distantes não eram cobertos. Então, quando você foca esse leilão de uma forma não arrecadatória, e usando esse recurso para compromisso de abrangência, você otimiza toda essa conectividade que hoje temos falta no nosso país. Tem a questão da conexão das escolas também, né, Conselho? Tem. Isso é um outro grupo, não sou eu que presido, é um colega meu, Vicente Aquino, que é o chamado GAP, que cuida dessa conexão das escolas, que o recurso que está proveniente do leilão da faixa de 26 GHz, que é uma faixa milimétrica, está fora dessa faixa de 3,5 GHz. Agora, a tecnologia, ela é desenvolvida e ela vai sendo assimilada pela população, pelo país. A gente viu isso na história das telecomunicações mesmo no Brasil, com tudo que ocorreu nos últimos 20, 25 anos, 30 anos. Como é que o senhor imagina essa implantação do 5G no Brasil? Será que daqui a um tempo vai ser uma coisa tão normal que a gente nem vai perceber? Como é que o senhor vê essa questão? Isso demanda um tempo, realmente. Até para você organizar tudo isso, não é uma coisa tão rápida, não é só estar colocando muitas antenas, o negócio está excelente. Não. Você tem que sincronizar, é um processo que demanda um tempo. À medida que isso vai avançando, isso vai acontecendo. Eu imagino que já nas capitais que estão sendo implantadas agora, que foram implantadas agora, o sinal do 3,5 GHz, do 5G puro, eu acredito que daqui a dois anos nós vamos sentir muita diferença. Inclusive com aplicações que estão chegando, que sequer imaginamos estarão funcionando nessas capitais, algumas dessas capitais. Agora, a interiorização disso para outras cidades é um processo. Eu acredito que vai, daqui a uns 5, 8 anos, isso vai estar bem mais interiorizado no nosso país, bem mais ampliado. Mas isso demanda um tempo, realmente. Porque, na verdade, se a gente for ver, o brasileiro usa muito celular, né? É a interface que ele tem com a internet, com as redes sociais. E isso levou um tempo para acontecer, mas aconteceu no Brasil, se multiplicou, se popularizou. Ou seja, as pessoas que têm o celular, elas também têm um pouco de expectativa em relação ao 5G. Acho que isso já existe na nossa sociedade. Já existe. Mas nesse primeiro momento, apenas 5% dos nossos terminais, os celulares que estão hoje em atividade no Brasil, têm a capacidade para receber o 5G pleno, puro. Então, é importante que o usuário entre em contato, faça contato com a sua operadora e certifique-se de que o aparelho dele está apto a receber, se ele precisa trocar o chip. Até o presente momento, as operadoras não começaram ainda a comercializar um plano 5G. Elas devem fazer isso em breve. Assim que elas fizerem, naturalmente, elas também farão contato com os seus usuários para informá-los o que ele precisa fazer, o valor desse plano, se ele precisa trocar ou não de chip. Enfim, é uma comunicação necessária. E aquela pessoa que usa o celular, por exemplo, eu sou jornalista, uso constantemente, mas ele está em todas as profissões, em todas as áreas, em todos os setores, não só o celular, como o computador e tal. As pessoas vão começar a sentir essa menor latência, uma resposta mais rápida, as demandas que você submete ali. Quer dizer, elas já estão sentindo isso nesses celulares mais modernos que tem o 5G? Sim. O meu celular, por exemplo, não está apto a receber o 5G stand-alone ainda, o 5G puro. Mas com o 5G não stand-alone que eu estou recebendo, eu já sinto uma diferença muito grande, tá? De velocidade, para baixar ou para subir dados. Isso existe, inclusive, aplicativos que você pode medir essa velocidade. Agora, a gente está falando um pouco aqui dessa revolução tecnológica que cada dia ela é mais constante e ela vai abranger todos os setores, já abrange todos os setores. Quando vocês fizeram todo esse estudo do 5G, o senhor falou que partiu também muito da experiência do setor de telecomunicações aqui no Brasil, que se transformou muito. Vocês fizeram alguma projeção do impacto que isso vai ter na economia brasileira na próxima década, nos próximos anos, em termos de geração de emprego, em termos de PIB, quer dizer, eu acredito que o próprio setor de telecomunicações ele vai se adensar muito com o 5G nos próximos anos. A Anatel, ela se preocupa muito em conectar e implantar essa tecnologia. Então, essa tecnologia realmente foi pensada. Agora, o impacto no PIB, o impacto econômico, geração de empregos, nós não calculamos, mas nós temos consciência de que muitos e mais muitos empregos ocorrerão. Eu tenho uma percepção que nos próximos três anos, quatro anos, mais de 200 bilhões de reais serão investidos nessa tecnologia no nosso país, sem contar no desenvolvimento da nossa indústria, que também vai aumentar a arrecadação do nosso país, vai gerar emprego. É um processo que precisa, nós não podemos falar em desenvolvimento sem comunicação. E o 5G, ele vem trazer hoje o que há de mais moderno no mundo em tecnologia móvel. É interessante o senhor falar um pouco dessa questão planetária. O 5G, ele existe em quantos países hoje? Como é que é essa distribuição? Eu não sei se dizer em quantos países ele está sendo ligado. Não é no mundo inteiro, naturalmente. Mas vários países já estão implantando. Mas o que eu posso lhe dizer é que o Brasil foi o país que ofertou, se não a maior quantidade de espectro, uma das maiores quantidades de espectro para o elão do 5G. Isso já é uma coisa importante. Foram quase mais de 3 GHz de espectro que foram leiloados. Isso é muita coisa. É muita coisa mesmo. E pensando sempre em prover a conectividade. Porque o 5G, se você colocar uma antena em uma localidade, uma estação radiobásica, uma antena do 5G, e não tiver como escoar esse sinal, banda larga para escoar, ele não vai funcionar. Então, as fibras são importantes também. O Brasil está pensando nisso de uma forma bem ampla. Eu estou muito confiante e muito otimista com o cenário do 5G no nosso país. A indústria nacional também vai se beneficiar do 5G? Porque eu posso estar enganado, mas a maioria desses componentes não é nacional, vem muito de fora. Sim, a indústria nacional vai se beneficiar. Ela pode, inclusive, usar o serviço limitado, privado, o SLP, que ela usa frequências específicas para conectar suas máquinas, seus computadores, assim como a agricultura, seus tratores, suas plantadeiras, seus dispositivos, que vão trazer uma maior economicidade no processo de produção de toda a indústria, de todo o agronegócio. Isso é importante demais para o nosso país. Quando a gente fala de tecnologia, é claro que a gente está falando de um desenvolvimento científico que veio para ficar, transforma a vida das pessoas, impacta na economia, ou seja, tem múltiplas consequências. Mas, ao mesmo tempo, com a tecnologia, você tem a questão dos dados e a questão da distribuição desses dados, do uso desses dados por grandes corporações econômicas, por diferentes setores. Creio que um pouco da questão da rede privativa do governo federal veio dessa questão, quer dizer, os dados são estratégicos na sociedade e nós, indivíduos, também temos que ter autonomia sobre esses dados. Como é que fica? Tecnologia 5G, ela é estratégica, ela é importante, ela é fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Mas também temos a questão dos dados, de como trabalhar com esses dados e de garantir a autonomia desses dados aos indivíduos. Há alguma contradição? As coisas podem ser complementares. Como é que o senhor vê isso? É importante pensar na proteção desses dados, até mesmo a indústria. Hoje, o 5G permite que você trabalhe muito com a nuvem, você trabalha com as nuvens. Então, precisa ter uma proteção para que traja segurança. A Anatel não cuida da proteção, mas ela se preocupa com a proteção. Quando ela certifica um aparelho, por exemplo, de transmissão, que é vendido, comercializado no Brasil, ela se preocupa com a vulnerabilidade desse aparelho. Hoje, no Brasil, nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está sendo criada, existe uma possibilidade, um pedido até, de ela se tornar uma agência também. Mas, toda a segurança do processo, por exemplo, até no próprio celular, a troca do chip do seu celular está muito em função da segurança do seu celular. Outro dia, eu estava lendo uma matéria que o 5G dá uma maior vulnerabilidade para roubo de dados. Mas, isso está sendo pensado, não só pela indústria, também pela agência, e também pelos órgãos responsáveis por a proteção desses dados. Conselheiro, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Esse tema é muito interessante, né? Dá para a gente ficar conversando aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e me coloco sempre à disposição para outros convites. Obrigado. Muito obrigado. O Brasil em Pauta recebeu, nesta edição, o conselheiro da Anatel, Moisés Queiroz. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri